Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube Olhar Angolano, eu sou o Francisco Venâncio. No vídeo de hoje, vou ensinar você a transformar 16 dólares, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, em 320 dólares em um mês. Se você já gostou da ideia, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quem está a procurar ideias de negócio. Eu sou o Francisco Venâncio, cineasta, youtuber e businessman desde os 9 anos de idade. Editor! Antes mesmo de nós começarmos um negócio, a primeira coisa que nós devemos fazer é pesquisa de campo. Descobrir que tipo de negócio vamos oferecer às pessoas e se realmente esse negócio as pessoas necessitam. Porque se as pessoas não necessitarem, nós não vamos ter clientes. E nós temos aqui o nosso plafom para começarmos o nosso negócio que são 16 dólares. Convertendo 16 dólares hoje, batem 10.400 quanzas. 16 dólares. Depois de você descobrir o seu produto, vai procurar o cliente. Quem vai comprar esse produto? Quanto você vai vender? Quanto você vai render? Você deve fazer uma estimativa antes mesmo de você entrar no negócio. O nosso negócio de hoje é vender comida. Eu descobri que no telatona muita gente passa fome, vai no serviço, leva só comida. Às vezes quando não leva comida de casa, acaba passando o dia fome. Porque os lugares onde vendem comida é muito distante do serviço. Ou então mesmo quer aproveitar mais o dia. Acaba não indo almoçar. É dessa necessidade que eu senti no meu serviço enquanto estava a trabalhar. Que decidi gravar esse vídeo para mostrar para você como você pode ganhar através de 16 dólares, 320 dólares em 22 dias. 8.400 quanzas. Você consegue fazer comida para 12 pessoas. O prato de comida no telatona, o mínimo que você pode pagar num prato de comida bom, são 1.500 quanzas. 1.500 quanzas, você ainda pode oferecer uma garrafa d'água a esta pessoa. Nesse caso são, o teu custo de produção para 12 pratos são 8.400 quanzas sem água. 8.400 quanzas a dividir. Dividindo 8.400 para 12 pessoas. O custo de produção de cada prato são 700 quanzas. Quanto é que você vai vender? 1.500. 1.500 quanzas menos 700 quanzas do custo de produção. São 800 quanzas. 800 quanzas vezes 9.600, 9.600 vezes 22 dias. Você vai ter 211.200 quanzas de lucro ao mês. Está aí. É muito fácil criar um negócio. É possível fazer dinheiro vendendo comida. Tente criar um negócio como esse, mas antes faça pesquisa de campo. Qual quem vai ser o teu cliente? Onde eles estão? Quanto você vai gastar na produção desse alimento? E quanto você vai ganhar? Eu aqui dei-te uma ideia muito simples como transformar 16 dólares em 320 dólares em 22 dias. Imagine que você é que faz a comida, pode arranjar mais alguém, por exemplo, com um amigo ou uma amiga ou uma irmã. Façam a comida juntos e você vai entregar a pena aos clientes. Vocês vão criando assim o vosso pequeno negócio. É deste jeito que alguns conseguiram montar o seu restaurante. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e nos vimos no próximo vídeo. Prá! Tchau!